O jogador, pá, um dia será que você conseguiu aquele sonho de ser jogador, né? De aparecer na TV, um comentário no rádio. Então aquilo foi mexendo comigo. Aí eu passei três anos no seminário. Fui seminarista três anos, dos 14 aos 17. Internato mesmo? Isso, no colégio Marista em Viamão. Tá, mas aí tu poderia ser padre? Na verdade, irmão Marista, que praticamente faz quase o mesmo trabalho com o padre. Sim, ser sacerdote. É, só não reza a missa, mas faz mais um trabalho bem voltado para a juventude, um trabalho mais de pastoral. Seria um líder religioso. Isso, mas não podia casar, não podia ir, todas essas coisas aí, né? Aí já complicou, né? Aí complicou o baralho. E aí eu cheguei em casa com 18 anos, já tinha ido me alistar. Eu falei, pai, não quero mais seguir a vida religiosa. Fui jogar bola. Eu quero tentar meu sonho de ser jogador de futebol. Eu quero ver lá.